Olá, eu sou a Ruth Moreira, sou de São Domingos de Rádio e tenho 30 anos. Sou portuguesa, como trabalho neste momento sou administrativa. Durante anos pratiquei body combat, considero-me desporto de garra, tal como o meu nome, Ruth Moreira. Contem comigo para todos os castings, estou disponível e até já! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto